Já adquiriu o seu kit de proteção espiritual? O link vai estar aqui na descrição e você vai poder adquirir a sua pulseira de limpeza espiritual, a sua pulseira contra olho gordo e inveja e o seu colar de proteção contra as energias ruins de turmalina negra. Lembrando, você não precisa usar com você, somente de ter perto de você ali na sua carteira, na sua bolsa, na sua pochete, já vai te proteger. Corre no primeiro link da descrição e venha conferir, aproveita que está no lançamento e está na promoção. O preço vai subir, venha se proteger. Carlinhos Vidente faz previsões de arrepiar e deixa um alerta. Pessoal, vou rodar esse vídeo do Carlinhos, inscrevam-se no canal dele, o contato dele vai aparecer durante o vídeo para quem quiser lhe mandar uma consulta, tá? E pode rodar essas previsões de impactar do famoso Vidente. Olá Brasil, olá meus amigos, minhas amigas, sou Carlinhos Vidente, passando para desejar a vocês uma tarde abençoada. Lembrar vocês que eu não atendi hoje porque, infelizmente, estava sem internet, a internet chegou agora. Amanhã, pela parte da manhã, eu vou estar fazendo o meu exame da próstata de novo. Mais um exame logo cedo. Vou estar atendendo amanhã só depois do meio-dia, viu? Para as pessoas que forem ligar. E estou passando para avisar vocês que tem um vídeo quentinho meu lá no canal do YouTube, falando Anderson Torres, tá bom? Senhor Bolsonaro, a coisa está feia. Você tem que tomar cuidado, porque se acontecer uma coisa por lá dentro da cadeia, vai atrelar tudo o senhor. É, você tem que tomar cuidado. Ah, senhor Bolsonaro. O Anderson Torres, até aquele comandante do exército. Ah, meu Deus do céu. A coisa vai estar feia. Ah, deixa eu contar para o senhor. O doutor Anderson Torres, ele já está abrindo a boca para o barro do pano, tá entendendo? E o pessoal vem com aquela onda, será que eles estão pôndo remédio para dar fim nele? Então, presta atenção. Nós devemos tomar muito cuidado, porque senão ele pode ser uma pessoa que não chega nem a falar muita coisa. Um pouco só o que ele falou já é o bastante para complicar a vida do senhor Bolsonaro. Ufa, mas já é de muito mais gente. Tem muita gente envolvida. Ah, meu Deus do céu. O homem que era para ser o vice do senhor, o senhor Bolsonaro, até ele, eles estão culpando ele, tá? Tá culpando. O senhor, antes eu estou, já está jogando a conversinha. E todo mundo já sabe quem era o senhor. Não, o senhor é o vice, é, entendeu? O vice do senhor, que não é morão, que foi candidato com o senhor na última eleição que o senhor perdeu, estão culpando ele também. Ih, tem tanta bomba para explodir aí. Eu queria falar para o senhor, tem um vídeo meu lá no YouTube, vai lá para o senhor dar uma olhadinha, de repente o senhor tem um meio, né, um meio tentar escapar. O senhor é meio liso, o senhor é bagre, escorrega mais do que bagre. Deixa eu contar para o senhor. Se amarrar uma corrente, umas 10 correntes, 10 metros no senhor, num poste no meio da rua aí no Rio de Janeiro, ou em Brasília, o senhor é tão liso que você escapa dela, mas vai ser difícil você escapar, viu? O caldo é mais grosso, imagina. E outra coisa, eles vão fazer de tudo para dar um baça no Anderson Torre, lá dentro da cadeia. Isso, vão tentar dar um baça nele. Vão, vão, vão. Então, o senhor tem que tomar cuidado, se acontecer alguma coisa com ele lá, pode sobrar para o senhor mais ainda. Vai sobrar mais ainda para o senhor. Então, o conselho que eu dou para o senhor é uma coisa só. Pegue essa polícia maravilhosa que nós estamos aí no Brasil, que é a federal, tomar cuidado, bem cuidado com o Anderson Torres. Cuidado é que nem um bebezinho, é, que nem um bebê, mas o problema é a boca, que ele não está aguentando. Ele vai abrir a boca, está vindo umas delaçãozinhas aí, e se nada correr com ele, vai sobrar muito. Nossa senhora, hum, o senhor, mas tem mais gente aí do alto escalão que o barraco vai cair e ele não está aguentando mais. Essa história que... Ah, o senhor Bolsonaro nos conta um negócio. Essa história que ele está depressivo, não, não, ele é tão inteligente que não cai em depressão, não. Não está doente, não, tem. Ah, não, loucura? Tem, não. Não tem loucura com ele. O que tem ali é um cara super inteligente, tá? E preste bem atenção. A única coisa que tem ali é que ele é... Ele é muito inteligente, só que o problema dele é que está preocupado com o que vem pela frente. A delação, se ele for fazer a delação, ele tem que ir embora fora do Brasil. Tem. Se não, você lembra da Marielle. Marielle morreu. Até hoje não descobriu. Vai descobrir agora. Agora, nos próximos meses, agora, vocês vão ficar sabendo quem foi que matou a Marielle. Vocês vão ficar sabendo, tá? Quem foi que matou a Marielle? Ninguém sabe. Quem foi que matou aquele... O PC Farias. Só diz que não diz. Então, por isso que tem que tomar conta do Ansel Antô. Se quiser passar limpo no que aconteceu aí, no que aconteceu nas eleições, no dia 8. Enfim, tá entendendo? Então, muito cuidado, povo de Deus. Muito cuidado, porque cuida desse homem com carinho. Coloca um colar de importante no pescoço dele, coisa de valoiosa no pescoço dele. Tá? Coloca no pescoço dele um colar bem bonitinho, bem carinho no pescoço dele. Tá? Porque ele não tá aguentando mais, já tá começando a vomitar as coisas. Ih, tem tanta coisa surgindo nos próximos dias aí, envolvendo Anderson Torres, o ex-vice do Bolsonaro. Lá do exército. Esse é ele mesmo? É, é, é. Tá? Vocês vão ficar sabendo detalhes. Não, eles estão nomes, tá? Não vale a pena. Então, presta atenção. Eu só faço previsão e mais nada. Só isso. A pessoa não gosta. Inclusive, tem um vídeo já no canal do YouTube contando a história. Se alguém quiser lá ver, vai lá. Tá? Não, não. Bolsonaro não queria pegar joias pra ele pôr no bolso dele, não. Não. Bolsonaro não queria pegar joias pra ele, não. Não. Aquela joia ali ganhou. É, ganhou. É. Vamos fazer uma negociação aqui, alguma coisa do Brasil aqui. Vocês dão alguma coisa pra mim por fora. Beleza. Mas não deu certo. Oh, meu Deus do céu. Deu ruim, seu Bolsonaro. Deu ruim. E aí, o que acontece? Aí aparece carnividente no final do ano, no meio de outubro, falando. Lula vai ganhar a eleição com a mais de voto desse tamanho de voto. É. O senhor vai ganhar das 5 da maior que abre a Azul até os 46 do segundo tempo. Aí depois o senhor cai e o Lula ganha com a mais de voto desse tamanho de voto. Isso porque a PRF lá daqui a alguns lugares do Brasil ainda proibiu muitos homens de votar. Vocês sabem disso, né? Proibiu, proibiu, proibiu. Eles foram lá, cercaram o pessoal do Nordeste. Ah, lá em Minas, o Zema dando uma de migué. Se eu fosse o presidente Lula, eu trabalhava pro povo de Minas, mas o Zema ia comer o banco de armazão na vida. Porque o Zema jogou em dois times, tá? Vocês lembram quando eu falei que o Lira, o presidente da Câmara, esse pessoal, todos eles aí, o tal de Centrão, o Centro, não sei das contas, ali chama-se Centro do Capeta. Eles estão do lado de quem tá dando dinheiro pra eles. Eu falei, ó, eles vão apoiar o Bolsonaro até no primeiro turno, do segundo turno pra frente, Deus nos acuda. É o Lula, vocês vão ver. Olha aí, ó, já viajou pra China com o Lula, era o homem que era fiel do Bolsonaro. Foi pra China com o Lula, foi não sei pra onde e não sei o quê. E vocês vão ver. Então, política é isso, tá? Esse é política. Tá entendendo? Então, eu quero passar pro nosso povo, pra você que trabalha pra sobreviver, você que trabalha que nem um cavalo, a sua que trabalha que nem uma mula, pra ver, pra deixar não faltar o pão de cada dia, tá? Na sua família. Então, esse pessoal é desse jeito. E vocês vão ver nos próximos dias, se eles não tomarem cuidado, vocês vão ver esse cara, esse Anderson Torres, apareceu dentro da cadeia, escuta o que eu tô dizendo pra vocês. Ele se matou. É. Ele se matou. Vocês lembram aquele homem que foi, que mataram, que mataram lá no Nordeste, dentro de uma casa, que tava, que o pessoal disse que tinha envolvimento nesse negócio da Marielle, enfim, enfim, na verdade, mal explicado essa história? Gente, presta atenção, pelo amor de Deus. É igual esse cara do Anderson Torres. Cuida o que eu tô dizendo pra vocês. Se a justiça brasileira não colocar um oi de siri em cima dele, amanhã ou depois ele aparece morto lá dentro, vocês vão falar, ele morreu. Ele se matou. E fica por isso. Aí vem investigação, atalha de investigação e nada resolve e fica por isso mesmo. Mas, pra tentar salvar a vida de outras pessoas cá fora. É isso que eu tô falando pra vocês. E assim por diante. Tá? O tal de GSI, vamos mandar prender o careca do GSI. Gente, esse tal de GSI aí, dá uma olhadinha, todos os guardas, o pessoal que tava lá, todos eles estão envolvidos nisso. Tinha que mandar todo mundo embora. Já é limpar. Foi tudo novo. Eu só faço previsão e levo comida no Brasil inteiro pras pessoas que mais precisam. Se você duvidar, só você olha nas páginas aí que eu fiz no final de semana. Comida, cobertores. Inclusive, se você mora perto de alguém, aí essa senhora tá me vendo aqui agora de um celular de alguém e a senhora estiver precisando de comida na sua casa, a senhora procura o único homem que pode fazer isso pra senhora. Instituto S.O.S. Carlinhos. A senhora pode entrar em contato com a gente. Que eu vou mandar pra senhora, que eu vou mandar pra senhora a sexta, manda pra mim o nome da sua cidade, o nome de um mercado próximo da sua casa, a cidade, estado que a senhora mora. Se a senhora tem a receita em mãos, não tem condições de comprar um remédio, manda pra mim o nome de uma farmácia, o nome da sua cidade, o nome do seu estado. O Instituto S.O.S. Carlinhos vai lá, compra o remédio e dá pra senhora. Vai entregar na sua casa, tá? O remédio pra senhora, desde que você já tem a receita em mãos. Entendeu? Então é assim, vê se vocês veem se vai entrar. Vocês não vêem, vocês não vêem, vocês não vêem aqui a casa. Bom, meus amigos, peço a opinião de vocês nos comentários, peço o like de vocês, que inscrevam-se aqui no canal, né? Vão lá também no canal do Vidente Carlinhos, a gente só consulta. Forte abraço pra vocês e até mais.